Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje para uma leitura para o mês de dezembro, para gêmeos. Vamos lá, gente, ver quais são as energias? Lembrando que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que servir para você, e eu que não servir, você solta para o universo. Bom, vou embaralhando aqui, enquanto eu vou embaralhando, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho com a reprogramação emocional, mental e espiritual. Esse é um trabalho que é feito online, por videochamada, é um tratamento, né? Onde a gente fecha algumas sessões de tratamento, e nessas sessões você vai me trazer as suas questões, né? Aquilo que você está passando aí, de desafio, ou que já vem passando por algum tempo. E através das técnicas que eu trabalho, com a EFT, com a reprogramação emocional e mental, com a regressão, com a apometria quântica, eu vou ali, né? A gente vai conversando, nós vamos identificando quais são os padrões, o que tem ali por trás, se é só energético, se é espiritual, ou se são questões emocionais mesmo. Na maioria das vezes, gente, é emocional, tá? Nós trazemos bloqueios, traumas que estão no nosso inconsciente. E esses traumas, né? Essas memórias do passado, e às vezes não é nada traumático, assim, grandioso, sabe? Mas são coisinhas que a gente foi absorvendo, que a gente foi captando. Às vezes nem foi pra gente, foi na dinâmica do nosso pai, com a nossa mãe, foi algo que a gente foi olhando ali, aprendendo aquilo ali. Muitas vezes nós copiamos os nossos pais, copiamos a nossa mãe, muitas vezes nós tomamos partido de um deles, e tudo isso a gente vai criando separações, cisões, bloqueios. Então, a terapia, ela vai ajudar a gente a identificar onde está esses bloqueios, onde está essas cisões, essas separações, pra gente ir desatando esses nós. Se aparecer alguma questão energética, espiritual, ali, através da apometria quântica, é feito o encaminhamento também, que na maioria das vezes, gente, não é, é emocional, né? São coisas que estão escondidas, são as nossas sombras, que nós trazemos lá, guardadinhas, e não queremos nem mexer, nem olhar praquilo. Só que aquilo ali vai sendo esfregado na nossa cara a todo momento, através das dificuldades, da escassez, das dificuldades no amor, no relacionamento, na saúde, no corpo. Então, essa terapia ajuda a gente a ir liberando toda essa carga emocional. Esse é um tratamento. Porém, eu tenho os trabalhos coletivos, que são mais questões energéticas e espirituais. Também liberam cargas emocionais, porém, ali num campo coletivo, que é o trabalho com apometria coletiva, apometria quântica coletiva. Aqui embaixo, na descrição, tem um link para o grupo da apometria coletiva. Lá, eu posto toda semana os trabalhos que serão realizados, tanto com apometria quântica coletiva, quanto os trabalhos com a mesa multidimensional arquituriana. E tem alguns trabalhos gravados também com a EFT, que eu vou postar e que já existem também. Então, eu vou colocando ali, que são trabalhos com valores bem acessíveis, tá? Esses trabalhos coletivos, alguns são no valor de 30 reais, outros são menos ainda. E eu vou colocando lá, e aí vocês vão escolhendo quais deles vocês querem participar e ir limpando este campo. Então, não tem desculpa, gente, tá? Não tem desculpa mesmo para você começar a olhar aí para as suas questões na sua vida. Então, vamos lá? Gêmeos, lembrando que é um trabalho mais com olhar terapêutico, tá? É uma leitura com olhar terapêutico, que vai ajudar você a identificar aí quais são os seus pontos cegos, aquilo que você não está enxergando, tá bom? Então, vamos começar aqui entendendo qual que é o momento de gêmeos. Primeira casa, o que está no oculto, né? Que gêmeos não tem consciência. Valete de copas. Um passado recente, o que trouxe esse desafio. A morte. O que está na cabeça de gêmeos? Rainha de espadas. E um futuro imediato, né? O que vai acontecer nessa energia? O julgamento. O que eu sinto aqui, ô gêmeos? Nós temos uma situação aqui. Eu sinto que o seu momento presente, ó, saiu o cavaleiro de espadas. Você está naquele momento onde você provavelmente está fazendo vários movimentos. Você está indo com garra, está indo com ação. Você está colocando energia para as coisas acontecerem. Existe uma energia de movimento, né? Porém, eu vejo também, que também saiu na sua cabeça aqui, né? A rainha de espadas. Que é um movimento muito mais mental, né? Você tem muitas ideias, você tem muitas percepções, tem muitos insights. Só que o que eu estou percebendo aqui é um movimento muito grande, é um movimento de querer fazer. Mas sabe quando você quer fazer milhões de coisas, um monte de coisa, mas que no final você não consegue fazer nada? Essa é a energia que está vindo aqui para mim. Por quê? O mago saiu no seu obstáculo aqui. O mago, ele traz essa questão da iniciativa, do realmente colocar a mão na massa. E o que eu sinto aqui? Você tem muitas ideias, você... Às vezes vem, é... Sabe aquele estado inicial de que, poxa, eu vou fazer isso? Tem muita empolgação, tem... Só que isso vai se perdendo. Aqui eu sinto que é como se você não conseguisse sustentar essa energia. E aí você vai para o quê? Para a procrastinação. Você não consegue realmente fazer o que precisa ser feito. Existe uma demanda mental muito grande. Eu sinto também que você se cobra muito por isso. Você acaba se cobrando muito, porque eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos insights. Tem coisas que eu sei que se eu realmente fizesse, isso me traria um resultado. Mas, porém, aqui, ó... O seu bloqueio é você não conseguir colocar isso em ação. Tem um movimento que te trava, que tem algo que te trava. Que quando realmente você precisa fazer, você não faz, você procrastina... Ai, gente, bolso. Caiu a tela, eu tenho que... Caiu, eu tenho que voltar. Mas tá bom, tô aqui de novo. Entrou outra coisa aqui. Então, há muita procrastinação aqui. Eu sinto que você acaba ficando muito no campo mental. E você não consegue realizar as coisas. Tá, estou mostrando também o que acontece. Muitas vezes, você acaba trazendo um certo empecilho de que, assim, eu... Ah, mas eu vou fazer isso... Ah, mas... Quando eu tiver isso, eu faço. Sabe? Ah, vou gravar um vídeo. Ah, mas a minha câmera não é muito boa. Ah, eu preciso comprar. Eu vou comprar uma melhor. Eu vou comprar... Ah, eu vou arrumar um cenário. Eu vou comprar um cenário. Eu vou... Sabe quando você tem a ideia, mas você acaba colocando tantos obstáculos, tantas coisas que você precisa fazer, que isso fica inalcançável, inatingível? Então, esse é o bloqueio que você tá trazendo pra você. Ao invés de você usar os recursos que você tem, que você já tem, que já tá disponível pra você, você bloqueia aí. Você vai, com toda aquela garra, com toda aquela força. Mas aí, chega no meio do caminho, você fala... Ah, mas... Ah, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu preciso ter um carro melhor. Eu preciso ter uma casa melhor. Eu preciso ter uma máquina melhor. Ok, tudo bem. Mas não bloqueia o seu processo porque você ainda não tem aquilo. Sabe? Use os recursos que você tem na mão. Use as ferramentas que você já tem. Aqui eles estão falando que você acaba ficando muito no campo mental e não faz o que precisa ser feito, com as ferramentas, com tudo aquilo que você já traz, com tudo aquilo que você já possui. Tá? O que está no oculto que você não tem consciência? Saiu valete de copas. Aqui, o que eu sinto, ô gêmeos, que eles estão me mostrando? Alguma questão da sua infância, talvez por você ter que se mostrar, ou ter que ser uma criança, ou ser cobrado muito, pra ser uma criança que tivesse feito as coisas muito certinhas, ter sido cobrado demais, por ter perfeição, ou você, quando criança, a forma de você buscar a atenção, buscar o carinho das pessoas, era se mostrando que você era perfeito, que você era bonzinho. Aqui é uma necessidade, tem uma carência que você traz da sua criança. É onde você tem que ser sempre o melhor, aonde você não pode errar, onde você precisa ser o perfeito. Então, isso te bloqueia na sua vida hoje, por quê? Porque nunca está perfeito. Nunca está perfeito. Você busca uma perfeição que não existe. Não que não se possa melhorar, pode se melhorar, mas é uma perfeição onde você se boicota, onde você se auto-sabota. Você traz na sua criança aqui, no seu inconsciente, uma carência. E isso faz com que você projete isso na sua vida hoje. De procrastinar. Muitas vezes, você é muito criativo. Aqui, você traz uma criatividade muito grande. Talvez isso na sua infância tenha sido podado. E aí, você fica nesse mundo criativo, no seu mental, mas na hora de realmente colocar em ação, você se perde. Você se bloqueia. Você acha que você não é o suficiente, que você nunca tem o suficiente. E o que eles estão mostrando aqui? Algo aconteceu no seu passado, e eu creio que possa ser alguma questão recente, onde você teve uma perda. A morte, ela traz uma transformação, uma perda de algo. Eu sinto que essa transformação aqui, esse algo que se transformou, que você perdeu recentemente, isso trouxe à tona, potencializou mais esse sentimento que você traz dentro de você, de incapacidade, de talvez não se sentir competente, não se sentir capaz. Eu sinto que teve uma perda recente. Ou alguma transição que você passou, né, de carreira, de relacionamento. Mas que houve uma transformação, houve uma transição aqui. Algo teve que mudar, né, no seu passado aqui. Talvez você tenha perdido algo. Porque a morte, ela traz essa transformação. E isso aconteceu no seu passado. O que trouxe esse problema pra você? Eu sinto que talvez você possa estar passando por uma mudança de trabalho, de carreira, e que tá exigindo de você isso agora. Pra que você, ó, não dá mais pra ficar perdendo tempo só viajando, sabe? Agora é o momento de realizar, de fazer acontecer. E pra isso acontecer, você precisa usar o que você tem nas suas mãos. Aqui é o resultado que eles estão mostrando, que você tá sendo chamado. É um chamado pra acordar. É um chamado pra você despertar. Aqui você tem a opção. Ou você acorda, ou você vai ficar vivendo isso nesse ciclo. Sai dessa inércia. Sai dessa falta de inação. Porque aqui eu vejo, tem garra, tem movimento. Mas é muito mais um movimento onde você cria muito na sua cabeça, mas não executa. Você fica ali se auto-sabotando. Então, é o momento de se despertar. É o momento onde você tá recebendo esse chacoalhão pra quê? Pra que você faça diferente. Quais são as forças e as potencialidades de gêmeos que ele não tá enxergando? Olha, dois de copas. É a troca. É o compartilhar. Enquanto você fica só na cabeça, no mental, você não vai pra esse lugar onde você tá oferecendo, onde você realmente tá executando, onde você tá recebendo feedback das pessoas, onde você tá oferecendo, onde você tá servindo. Aqui, eles estão falando que você tem uma força e um potencial muito grande de troca. Só que você não enxerga isso. Por quê? Porque você mesmo não se valoriza. Você não reconhece o quanto de bom e o quanto você tem pra oferecer pra outras pessoas. E aí, quando você não coloca isso no jogo, você segura. Você não tá servindo e não existe troca. Então, aqui é o momento de troca. É o momento onde você permite se trocar, você permite servir, se permite receber, dar e receber. O que está disponível pra Libra que ele não tá enxergando? Ó, quatro de espadas. O que eles estão falando aqui? Libra não, gente. Gêmeos. Falei errado, tá? Gêmeos. É gêmeos, tá? Ó, o que que tá errado? O que que você não tá enxergando que tá disponível aqui pra você? Aqui eles estão mostrando que você é muito autocrítico. Você, gêmeos, é muito mental e você se critica demais. Você acaba sendo muito rígido com você e acaba querendo isso das pessoas também. E o que tá disponível aqui pra você, aqui eles estão falando. Usa isso ao seu favor. Você tem uma capacidade mental muito grande de criar as coisas. Usa isso ao seu favor. E pra isso você precisa acalmar a sua mente. Você precisa ouvir mais. Sabe? E não só atropelar e deixar aquilo ali e fazer uma bagunça. Acalma. Descansa. A sua própria mente aqui, ela tá, é, é como se assim, o seu maior, é, como é que eu posso falar? O seu maior obstáculo é a sua mente. Mas o seu maior poder também é a sua mente. Mas pra isso você precisa ouvir direito. Então, acalma, tranquiliza, busque as respostas. Você já tem as respostas. E qual que é o aprendizado pra gêmeos? O aprendizado, os enamorados. É aprender a decidir, é aprender a escolher, é aprender a tomar uma posição e vai. Mas, sabe? Não fique... Porque aqui, o que que veio aqui pra mim? Que, assim, a dúvida é o seu maior desafio. Porque a partir do momento que a gente... A gente sempre vai ter que abrir a mão de algo. A partir do momento que eu escolho uma coisa, uma direção, algo, eu tô abrindo a mão da outra. Não que eu não possa depois, sabe, mudar. Mas o que? Dentro das infinitas possibilidades, eu preciso escolher. Só que eu preciso escolher. Eu preciso decidir. O seu aprendizado aqui é a troca. Essa carta é a sua carta mesmo, né, de gêmeos. É a troca, é a decisão, é a escolha. É aprender a... A tomar, né, as decisões e saber que pra cada atitude, pra cada escolha tem consequências. E saber que você vai arcar com as consequências. Esse é o aprendizado. É a carta que fala da... Da dualidade também, né. Então, é encontrar este equilíbrio. E qual é o futuro? Aqui é a carta final. Esse é o seu aprendizado. Ó, valete de ouros. Aqui eles falam assim, o seu aprendizado aqui, o que você precisa pra realmente... É aprender a fazer. A ter a paciência. De começar pequeno. Começar muitas vezes do início. Aqui é como se gêmeos, às vezes, sonha muito grande. Só que pra você chegar lá, você precisa começar. E esse começo, que pra gêmeos é enfadonho, né. É fazer do pequeno... É assim... Vocês pensam muito grande. E tá tudo bem. É bom pensar grande. Mas pra você chegar lá, você vai ter que começar. E pra começar, você precisa colocar a mão na massa. Você precisa materializar. E você precisa usar os recursos que você tem nas suas mãos. Então, aprenda a valorizar aquilo que você tem nas suas mãos. É esse balete de ouro que tá trazendo essa compreensão pra você. O que você precisa aqui é valorizar aquilo que você já tem nas suas mãos. E usar da melhor forma possível. E fazer dessa moeda aqui, dessa semente, plantar essa moeda, plantar essa semente. Pra que ela se multiplique. Mas isso é um processo. Precisa ser enfrentado. Precisa ser encarado. E pra isso, você precisa usar os recursos que você tem hoje. E conforme você vai caminhando, vai progredindo, esses recursos vão aumentando. E vão melhorando. E você vai expandindo. E você vai crescendo. E aí sim, você vai adquirindo coisas maiores, melhores. E vai se aperfeiçoando. Mas, não tenha medo de fazer e de começar. Estão mostrando aqui pra mim que teve alguém que pode ser que tenha quebrado, falido aqui algum trabalho que você estava. Ou foi demitido, ou quebrou, né? E agora é como se vocês estivessem com medo de começar tudo de novo. Mas não é começar tudo de novo. É começar. É começar algo. Não vai ser tudo de novo porque hoje você tem outra cabeça. Hoje você tem outra consciência. Você aprendeu com tudo que você passou. Então, não vai ser a mesma coisa. O que mais? Mês de dezembro. É o mês onde vocês precisam acalmar um pouco a mente, prestar atenção. Onde está essa autocobrança? Do que vocês... Faz uma reflexão sobre o ano, né? Meu. E deixa no passado. Faça esse fechamento de ciclo na vida de vocês. Porque aqui tem coisas novas querendo chegar. Mas é necessário essa mudança, né? Se acordar, se despertar. De realmente trazer essa transformação pra vida de vocês. E crescer, né? Tem uma criança muito ferida aqui, que precisa ser olhada, precisa ser cuidada. E essa sua criança, ela acaba trazendo pra você hoje uma certa imaturidade. E aí isso afeta os seus relacionamentos, afeta o seu financeiro. Então, faça trabalhos da cura da sua criança interior. Faça trabalho de liberações, né? De auto-perdão. Porque aqui é o momento... Esse mês é o momento de virada de chave. Mas se você não... Não se permitir olhar pra tudo isso, você ainda vai continuar aqui, ó. Tá vendo esse julgamento? Essas pessoas, elas estavam nesse caixão aqui, ó. Aqui é uma energia de renascimento. Mas pra quem ouviu o chamado? Pra quem não ouviu o chamado, vai continuar aqui, ó. Adormecido. Vivendo uma vida de limitação. Tem relacionamentos pra esse mês? Eu vejo aqui... Eu vejo algumas pessoas refletindo muito sobre os relacionamentos que estão, na dinâmica que estão. Eu sinto que há uma decisão a ser feita esse mês. Na questão do relacionamento, que quem está no relacionamento é o mês onde vocês vão estar refletindo muito. Onde escolhas terão que ser feitas. Seja pra finalizar pro novo relacionamento, ou seja, pra finalizar aquele relacionamento e começar um novo relacionamento com a mesma pessoa. Mas aqui é a necessidade da conversa. É o mês onde vocês vão precisar olhar pra isso. Se não tá legal, se é um relacionamento, uma dinâmica que não tá fluindo, é o momento, sim, da conversa. De colocar na mesa. Meu, assim não dá. Vamos alinhar pra que a gente realmente possa viver essa relação saudável. Pra que surja um novo relacionamento. Mas esse mês é o mês onde vocês vão precisar dessa calmaria, né? Pra que tudo isso fique... Não seja pesado. Pra que vocês não comecem um ano pesado, tá? Então, se permita esse mês a entrar nessa reflexão. Seja trabalho, relacionamentos, saúde. É... Tá? Estão mostrando que tem alguém aqui que veio de uma cirurgia, né? Veio de um problema de saúde muito forte, né? Que teve cirurgia. E aqui eles estão falando, ó, nessa cirurgia, você já deixou o que tava ali machucando o seu corpo. Que eram as questões emocionais. Então, trabalha a sua mente pra que você tenha uma mente saudável. Pra que você não tenha que passar por isso de nova mente. Vamos ver o que o povo cigano traz de mensagem pra vocês? Ô, tchau, povo cigano. Qual é a mensagem pra gêmeos? Qual é a mensagem pra gêmeos? Qual é a mensagem pra gêmeos? A carta dos caminhos. A carta dos caminhos. Mais um. Olha a carta que saiu, Gêmeos A carta dos caminhos A carta da torre E a carta dos ratos Aqui é o momento de decisão É o momento de escolhas, Gêmeos É o momento onde você precisa realmente, sabe? É como se portas estivessem se abrindo pra você E isso pode ser espiritual, tá? Porque eu sinto uma energia espiritual aqui É o momento de você... É como se a espiritualidade estivesse te dando um chacoalhão Assim, tipo... Chegou o momento de você liberar essa energia Essa energia do rato É uma energia de escassez É uma energia negativa Mas aqui ela vem acompanhada com a torre Que é uma energia espiritual Então, essa energia É a vibração que você tá Aqui estão falando Você tem escolha Você não precisa ficar aí Só que quando você se fecha no seu mundo Você não permite sair daí E aí você fica nessa dinâmica E se aprisionando nela Porém, você tem escolhas Você tem caminhos Mas você precisa querer Há um chamado Um chamado pra transformar Um chamado pra se permitir É um chamado pra você se levantar Um chamado pra você se curar Tem energias espirituais aqui também Negativas Mas eu sinto que essas energias Elas estão muito mais Porque você tá se permitindo A ficar nesse lugar Do que realmente Elas de fato, sabe? Que a partir do momento que você Escolhe aqui Toma uma decisão E fala Eu escolho Eu escolho sair daqui Os caminhos são mostrados As portas são abertas Mas tem uma energia Meio de Que tá roubando a sua energia Uma carga aqui Que tá roubando a sua energia Mas só tá roubando por quê? Porque ainda você não se decidiu Mas tá aqui, ó Eles estão falando assim, ó Só cabe a você Sai dessa masmorra Onde você se colocou Eu sinto assim Que você se cobra demais Se critica demais Tem coisas novas chegando Mas você precisa Dar um basta, tá? Então mês de dezembro É o mês de você Resolver isso Você olhar pra isso E tomar uma decisão Começar o ano Com uma outra energia Tá bom? Então esse é o recado Aqui do povo cigano É uma leitura mais terapêutica Mas aqui tá mostrando Vai curar coisas lá Da sua criança, tá? Você tá trazendo Coisas emocionais aqui Que precisam ser liberadas Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram Chegaram até aqui Deixa seu like E deixa aqui nos comentários Se fez sentido pra você Beijos e até Beijos e até